Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da Melnick. A operação é uma incorporadora e tem ali uma parte de urbanização de lotes focada no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e a região metropolitana ali. A operação que a gente vem acompanhando desde o IPO é a operação resiliente. O ciclo longo de investimento faz com que uma operação dessa de menor porte tenha ali uma menor continuidade no operacional financeiro. A gente tem visto isso há algum tempo, a gente tem analisado isso a fundo. Os lançamentos na tela, para dar uma noção aí de como é que foi esse trimestre, para quem quiser pausar, só deixar aí um pouquinho a pressão de curto prazo ainda presente, especialmente por causa da pandemia. Isso foi comentado no vídeo do quarto trimestre de 2020, então era algo que a gente já tinha esperado, levando isso em consideração. É o ciclo longo de investimento, pequeno porte, a pressão de curto prazo. A gente tem, e o fato da gente ter esmiuçado a operação nos últimos dois vídeos, tanto do IPO quanto o vídeo do quarto trimestre, terceiro trimestre, essa análise aqui deve ser mais sucinta. É muito relevante ver os vídeos anteriores que estão aqui embaixo, como sempre, na descrição do vídeo. A gente vê como ponto importante e relevante, especialmente sendo ela ali a representante da carteira, para o mercado do Rio Grande do Sul. O reconhecimento da marca, a gente vê que ela é líder pela quinta vez consecutiva, de acordo com marcas que, alguma coisa, não lembro agora o nome do prêmio, mas é algo interessante, é algo relevante. Se não me engano, terceira vez mais lembrada, quarta vez... Bom, está aí na tela para a galera ver. Os lançamentos com forte crescimento nesse trimestre, tanto quando a gente pensa year and year, quanto quando a gente pensa quarter and quarter, ou seja, versus o mesmo período do ano passado ou versus o período anterior, é algo bem positivo para a operação, uma operação que vinha lançando pouco há algum tempo, estava com a questão da pandemia ali, eles justamente decidiram aliviar um pouco nisso. É bem positivo, teve a pausa do canteiro de obra e por aí vai. Inclusive, se a gente pensa ali nos last 12 months, nos últimos 12 meses, onde a operação bate no primeiro trimestre de 2020, quando eu penso nos últimos 12 meses, um bilhão de lançamentos. Então, bem positivo, a operação indo numa tendência de crescimento, uma crescente bem positiva. As vendas com crescimento year and year versus o mesmo período do ano passado, é positivo, mas eu vejo como fator mais relevante o pent-up demand, ou seja, a gente tem uma demanda que deve estar segurando nesse período pela dificuldade, pela impossibilidade de fazer uma visita mais tranquila aos imóveis, especialmente as que já estão prontas. Então, isso daí deve ter, com a volta da normalidade, um impulso bem agressivo na operação, pelo menos essa é a minha visão. O VSO, a venda sobre oferta, a velocidade de vendas dos imóveis, especialmente de lançamentos, reagindo. O VSO de estoque afetado por esse momento da pandemia, como dito, eu vejo nesse momento um aperto, mas a gente deve ter uma reação bem positiva que deve cobrir isso e possivelmente ir com força mais agressiva, uma vez que a gente tenha uma normalização mais celere, com o início de vacinação mais difusa entre a população e por aí vai. Vale observar o distrato, nesse caso aqui é o nosso amigo, é algo positivo para a operação, isso porque os distratos já foram provisionados, dado que aqueles distratos ali se referem a contratos inadimplentes que a empresa está simplesmente não mais decidindo ficar negociando a questão da inadimplência dos pagamentos e sim negociar ali a decretação ali de como distrato. Então, a queda nesse trimestre por reflexo justamente das restrições da pandemia não tem efeito nas contas da empresa, isso porque, como a gente olha ali embaixo, já está provisionado, dado que vem de contratos já inadimplentes, então a gente continua com o acompanhamento do estoque, é algo que não preocupa a maior parte em imóveis comerciais, que está operando, como explicado antes já, naquela negociação reversível, onde o locatário do imóvel pode usar aquela parte já paga em locação, como justamente uma entrada no imóvel que justamente estimula a compra do imóvel eventualmente. O residencial reduzindo consideravelmente, quando a gente pensa ali o processo desde o mesmo período do ano passado, os VSOs de lançamento que estão indo muito bem, acabam ali não indicando uma tendência de acúmulo e de crescimento desse estoque, mas de longo prazo, certo? O que eu estou lançando eu estou conseguindo vender com alguma velocidade, com essa volta à normalidade da situação ali versus pandemia. Receita líquida melhorando com volta paulatina da operação à normalidade. A gente vê o acompanhamento disso com a margem líquida, que vai a 12,7%, é positivo e em grande parte é afetada pela intensividade de permuta na operação, menos financiamento próprio e mais permuta, o que acaba reduzindo a margem. Imagino eu que a empresa vá com o capital do IPO e por aí, vai ter um delta mais financiamento ali próprio, que deve justamente ajudar essa expansão de margem. O SG&A, despesa com vendas gerais administrativas, controlado com proporção da receita operacional líquida, isso é muito positivo, porque mostra a capacidade de manutenção da eficiência, mesmo sob pressão, então a gente vê ali 5% quando eu falo de DNA, de gerais administrativas, e 7%, se não me engano, quando eu falo de despesas comerciais, não sei se é o trocado ou se é esse mesmo. Então a operação com caixa líquida, então um espaço para crescimento, grande parte daquele capital ali vindo do IPO, algo bem positivo, deixa aí um espaço considerável para a empresa poder crescer mais agressivamente e justamente financiar os imóveis de forma, com caixa mesmo, que pode render ali um aumento das margens, e uma leve queima de caixa no trimestre, em grande parte causada ali por aquele investimento, por aquela compra de participação ali em terreno, não preocupa, só para a gente ter como informação. Para dar mais cor à operação, a gente tem uma aquisição recente aí na tela, que é justamente a aquisição que eu comento ali na questão da queima de caixa, só para dar uma cor aí, quem quiser pausar, e na sequência, as fotinhos do Land Bank com projetos já aprovados, justamente para a galera ter uma ideia de como é que é visualmente os projetos, a gente sempre faz isso para dar uma cor na operação, a operação não é das mais conhecidas, é uma operação que opera no Rio Grande do Sul, então é sempre interessante isso. A minha posição está aqui do lado, se não me engano, aquela primeira posição ali é mais cara, de 8,50, era para cliente, não estava com disponibilidade de caixa na época, mas de qualquer forma, temos aí três tranches, nos 8,50, 7,05 e 5,66, estou bem tranquilo com a operação, tive uma levantada mais agressiva no preço agora, mas estou justamente na expectativa de ver, à medida que a situação da pandemia normaliza, aquele pentapidemano respondendo, isso deve afetar agressivamente, positivamente, a operação da companhia. Eu continuo tranquilo com o longo prazo do ativo, especialmente compreendendo que a operação é menos conhecida, tem um volume mais baixo ali, o que acaba afetando no curto prazo o preço do ativo, não me afeta, não me incomoda, é uma forma de se expor ao setor de construção civil no Rio Grande do Sul, que eu vejo como bem positivo, diversificar um pouco a carteira, a gestão é muito bem feita, então a gestão é muito boa, a solidez econômica financeira da empresa é algo que vem aí para somar de uma forma positiva, eu vejo um pentapidemano, como comentado já três vezes aqui na análise, possivelmente empurrando a operação em uma direção bem positiva, à medida que a gente vai normalizando a pandemia, o que deve afetar bem positivamente o operacional financeiro, médio e longo prazo do ativo, e aí acabar refletindo justamente no preço do ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba o vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um grande detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise.